Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, como vocês estão vendo aqui, olha, eu trouxe esse bonitinho aqui pra falar um pouquinho pra vocês, tá? A minha opinião sobre esse perfume, tá? Espero realmente que vocês gostem, tá, gente? Bom, esse perfume aqui é um dos novos lançamentos da Avon, tá? É um perfume, é um Eudeu Parfum, olha, com 50ml, tá? É o Restore Loves Par, acho que é assim que fala, tá, gente, a pronúncia? Se não for isso, vocês me perdoem. A sua caixinha, ela é reforçadinha, olha, bem bonitinha, tá? Bem reforçadinha. Tem uma outra caixa aqui dentro dela. Gostei muito, tá, gente? A Avon trouxe aqui algumas anotaçõezinhas sobre essa lindeza, vou estar lendo aqui pra vocês, tá? Olha. Restore Loves Par é uma fragrância para mulheres que mudam o mundo com o seu amor próprio. Se inspire pelo toque adocicado do Plalinê, pela ousadia da íris e pelo conforto do jasmin, para se colocar em primeiro lugar e mudar o mundo. Inspirado em outras mulheres a fazerem, não, inspirando, desculpa, outras mulheres a fazerem o mesmo. Bom, gente, eu gostei muito desse frasquinho, tá? Ele é igual o outro, só muda a cor, tá? Que ele é uma cor, assim, um degradê, tá, gente? De vermelhinho aqui, ó, com um transparente. Gente, gostei muito, tá? O frasquinho dele, bem bonitinho. Borrifador bonitinho, tá? A sua tampinha, ela é vazadinha, ó, tá? Bonitinho mesmo. E também, gente, eu gostei muito do borrifador aqui, tá? Porque eu gosto muito de avaliar, assim, quando eu compro um perfume, avaliar o borrifador. Porque tem uns borrifadores que ele não borrifa igual esse, olha, gente, ó. Espero que dá pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ele joga em forma de nuvem, tá? E é muito legal isso. Eu gosto muito desse borrifador, assim, porque não é aquele que joga jato de perfume, tá? Isso me incomoda um pouco com esse tipo de borrifador, esse tipo de perfume, assim, que joga jato, assim, fica meio pra mim, tá, gente? Tem pessoas que não se incomodam com isso. Mas eu me incomodo, sim, com esses borrifadores, assim, que joga jato de perfume, que não joga, assim, em forma de nuvem, em forma de bruma, assim, sabe? E esse tá super aprovado, tá? Esse perfume, ele foi lançado agora em 2021, tá? E foi criado por Honorine Blank e Adilson Rato. As suas notas de topo é o Damasco, Jasmine e Tangerina. Notas de coração é o Blend, acho que é assim, tá? O Brand, ó. Essa nota, gente, é uma bebida, tá? Tá classificado como um conhaque, mas eu colocaria também, assim, alguma bebida quente, tá? Íris e Gardênia. Essas são as notas de coração, tá? Notas de fundo, Plalinê, Ivete Ver e Âmbar, tá? É um perfume, assim, que eu gostei muito, tá, gente? Me encantou muito esse perfume. Quando eu borrifei, sim, eu senti ele, sim, na saída, né? Como tá aqui a Tangerina, eu senti ele bem cítrico, tá, gente? Mas somente na saída, depois ele foi, quando ele foi se assentando, ele mudou, tá? Aí ele começou já a ficar adocicado e floral. Esse jasmin, ele aparece bastante, tá, gente? E a Gardênia aparece bastante nesse perfume. Gostei muito, muito mesmo desse toque, assim, floral aí, tá? Esse floralzão branco aí, que tem esse perfume. Ele é um pouco, pouco, tá? Pelo menos eu consegui ver assim. Um pouco atalcadinho, tá, assim, a Iris traz essa proeza aí pra esse perfume. Algumas pessoas não gostam, mas, assim, um pouquinho não me incomoda, tá, gente? Eu gosto de perfume um pouco atalcado, sim. Gostei muito. Eu achei esse perfume, ele, ele, achei ele cremoso, né? O Vetiver traz, assim, essa cremosidade a esse perfume. Assim, ele é animálico, tá, gente? O Amber, ele traz essa maravilha também pra esse perfume. O Paliné deixa ele docinho, mas um docinho, assim, que... Um doce que eu acho, assim, sabe? Que não incomoda as temperaturas quentes, não, tá? Eu achei esse perfume, assim, que... Assim, usável pra todas as temperaturas. Pelo menos até... Apesar que não chegou ainda o frio, tá, gente? Assim, o frio, aquele... Aquela temperatura bem baixa. Mas eu acho que ele vai dar super certo. Eu vou testar em outras temperaturas, né? Mas, assim, porque aqui já tá um pouquinho, já tá mudando um pouquinho, tá, gente? Aqui onde eu moro aqui, tá mudando um pouquinho a temperatura. Já a noite, de manhã, já tá um pouquinho friozinho. Então, mas não tá aquele frio, né? Mas, deu pra testar um pouquinho em temperaturas baixas, aí. Eu achei ele, assim, bem coringa, assim, sabe? Um perfume, assim, usável pra vários climas, tá bom, gente? E também, né, gente? É só testar, é só mudar aí as borrifadas que tá super certo. Se você não se incomodar em passar poucas borrifadas. Se você achar que ele tá incomodando com a essência. É só vocês mudarem aí, gente, que dá certo, tá? É um perfume que projetou bem, fixou bem, tá? Assim, não é uma bomba, 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 tá, gente? Mas é um perfume que se comportou bonitinho em mim, tá? Eu tô falando isso foi em mim, tá, gente? Porque tem perfume... Perfume é coisas de pele, né? Cada pele se comporta de formas diferentes, tá? Tem o pH da pele, um não é igual ao outro. Então, em minha pele, ele se comportou direitinho, bonitinho, tá, gente? Gostei muito mesmo. Estou amando esse bonitinho aí, tá? Essa nota, gente, que eu falei, que é o blend, que é o blend, que é o nota de conhaque. Eu não consegui sentir, tá? Essa nota alcoólica nesse perfume, não, tá? Eu achei ele maravilhoso. Eu achei ele, assim, atalcadinho na medida. Um floral branco maravilhoso. Docinho também, na medida que se pare nele, dá uma cremosidade e uma adocicada legalzinha, tá, gente? Nesse perfume bem gostoso. Um perfume fantástico, maravilhoso. E o damasco também traz um tchan, tá, gente? Olha os perfumes, tá? Essa nota, quando tem damasco nos perfumes, ele traz uma elegância a mais nos perfumes, tá? Pelo menos, assim, eu vejo, tá? E, pra mim, tá super aprovado, tá, gente? Mais um perfume do Avon aí, super aprovado, tá? Maravilhoso. Super recomendo vocês a conhecerem, a vocês aí que não têm preconceito com os perfumes da Avon, tá, gente? Porque a Avon, a cada dia, está se aprimorando, se modificando e melhorando cada vez mais, tá, gente? Com os seus perfuminhos aí, tá? Super amei e super aprovo vocês a conhecerem esse novo lançamento da Avon aí, tá? Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Um perfume que fixa, que projeta, perfume que... Bem coringa. Maravilhoso. Perfume ajasminado perfeito, tá? Docinho perfeito. Fantástico, fantástico. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá, gente? Desse perfuminho aí e... Avaliem aí o vídeo, tá, gente? Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha. Comentem, gente, se vocês têm esse perfume aí, o que vocês acharam dessa maravilha, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber, tá? Gosto muito de saber o que vocês acham, tá? E é isso aí. Se você não faz parte da família aqui, tá? Se inscreva aí pra fazer parte da família. Se inscreva, deixa o seu joinha. E é isso aí, pessoal. Bye. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí